Estamos iniciando a quarta semana de trabalho de campo das equipes do Rally da Safra. Semana passada a gente finalizou as avaliações no sudeste do Mato Grosso e entramos também no sudoeste goiano. E no episódio de hoje a gente traz um pouco do que aconteceu nessas últimas semanas para compartilhar com vocês. Bom, semana passada eu havia prometido para vocês que iria trazer os grandes números do Rally aqui. Então a gente preparou um infográfico para compartilhar os números do Rally. Até agora foram cinco equipes que já finalizaram seus trabalhos. Nós temos duas em campo, uma equipe que está rodando ainda o estado do Mato Grosso do Sul e outra equipe que começou hoje que vai voltar para o Mato Grosso fazendo as avaliações de ciclo médio e tardio das lavouras. Mas vamos aos números. Essas cinco equipes já percorreram mais de 10 mil quilômetros, foram 10.800 quilômetros, visitaram 89 municípios e coletaram 337 amostras de soja. Amostras essas que estão sendo muito importantes para a gente conseguir rever aqueles dados do pré-Rally que a gente apresentou para vocês e trazer novos números. Bom, temos ainda aqui um resultado muito bom nas nossas redes sociais, mais de 105 mil seguidores, fizemos mais de 4 milhões de exibições de conteúdo, isso em menos de um mês de Rally e já temos um evento realizado. Então, aqui a gente vem atualizando para vocês o que está acontecendo no Rally da Safra. O roteiro das duas equipes que estão em campo essa semana, quem traz para a gente é o Marcelo Nunes. Vamos dar uma olhada? André, eu estou olhando aqui para a tela do meu computador porque eu já estou de olho nos roteiros do Rally da Safra 2022, que estão todos lá atualizados em rallydasafra.com.br barra roteiros. Então, se alguém aí que estiver acompanhando o nosso programa tiver qualquer dúvida, é só acessar o site que também está com o link disponível aqui na descrição do vídeo. Mas agora sim, vamos atualizar aqui todo o percurso que farão os técnicos das equipes 6 e 7 nessa semana de Rally. Vamos lá! Bom, a equipe 6 começou o trabalho no sudoeste de Goiás na última sexta-feira com a concentração em Rio Verde. No primeiro dia de campo, no sábado, eles continuaram viajando pela região de Rio Verde e aí no domingo seguiram com o destino a Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. De lá para cá, da segunda-feira, eles passaram pela capital, Campo Grande, antes de seguirem hoje para Dourados, ainda no Mato Grosso do Sul. Amanhã, os nossos técnicos seguem para Ponta Porã, antes de seguirem com o destino a Naviraí, Dourados, para aí sim, no próximo sábado terminar essa etapa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a equipe 7 também está no campo, tá? Eles deram a largada nessa terça-feira, hoje, em Cuiabá. E eles vão viajar pelo médio norte do Mato Grosso, passando aí pelas regiões de Nova Motum, Tapurá, Lucas do Rio Verde, para continuar os trabalhos em Sorriso e aí sim, terminar essa etapa lá na próxima segunda-feira em Sinop. André, por hoje é só, mas na próxima semana nós teremos duas equipes em campo. A gente vai ter tanto a equipe 8 quanto a equipe 9, que seguem os trabalhos aí de avaliações e amostragens em lavouras de soja pelo Brasil. E, claro, eu retorno aqui na próxima terça-feira, aqui na TV Rally, para te atualizar de tudo que está acontecendo nessa grande jornada pelo Brasil que produz. Com você! Na semana passada, nossos técnicos encerraram a avaliação das lavouras, tanto do sudeste do Mato Grosso, toda a região lá de Primavera, Campo Verde, fizemos toda a Serra da Petrovina, região importante na produção de semente, e depois entramos no sudoeste de Goiás. Então, a região de Jataí, de Mineiros, Rio Verde também foi toda avaliada por nossa equipe. E essas são as regiões onde se planta o milho e segunda safra, né? Daí a razão de a gente chamar do ciclo precoce de avaliação de soja, para dar entrada agora ao milho. E, quando a gente foi para Campo, nós já tínhamos uma expectativa muito positiva em relação a essas regiões. Tanto que o Mato Grosso, a gente vinha trabalhando com uma produtividade de 60 sacos por hectare, que já igualava aí o recorde histórico do Mato Grosso. E, para Goiás, a gente vinha falando de 62,6, que estava ali, né? Esse recorde em torno de 62,9, 63 sacos, estão muito perto do recorde das safras anteriores. E a percepção que a gente teve após três semanas já de campo, de trabalho de campo, e aquelas 330 amostras que a gente mostrou para vocês, fica claro que o potencial do Centro-Oeste pode ser maior do que a gente vinha avaliando até então. Nós estamos trabalhando os números ainda, compilando todas as informações que a gente está recebendo, mas a gente já tem uma nítida impressão que dá para subir um pouco mais de produtividade do Mato Grosso, dá também para acrescentar aí um pouco mais de produtividade no estado de Goiás. Então, quando a gente olha para o centro-norte, vamos dizer assim, o nosso potencial está melhorando. Mas, não podemos esquecer que quando a gente olha para o sul do Brasil, daí sim a gente tem problemas. Mas, fiquem atentos que em breve a gente traz aí uma atualização dessa estimativa de produção da safra brasileira de soja. Até lá, vamos dar uma olhada no relato que o Pereira, que coordenou essa equipe 5, tem para compartilhar com a gente. A equipe 5 do Rali da Safra percorreu o sudeste do Mato Grosso e sudoeste de Goiás entre os dias 23 e 27 de janeiro, avaliando as lavouras de soja precoce. Nessa semana em que estivemos em campo, encontramos parte das lavouras já dessecadas, aguardando o momento da colheita e do plantio de milho ou algodão safrinha nas áreas já colhidas. Até o momento, as chuvas não estão atrapalhando o ritmo da colheita ou danificando os grãos. A sanidade dos grãos nas lavouras precoces tem surpreendido positivamente. Quase não encontramos anomalia das vagens, grãos ardidos ou avariados, muito diferente do cenário encontrado pela equipe que percorreu o Médio Norte do Mato Grosso. As lavouras de ciclo médio e tardio que se encontram em R5 e R6 respectivamente, estão em boas condições. Além disso, percebemos baixa incidência de plantas daninhas se comparado com anos anteriores. Sobre pragas, encontramos algumas lavouras com presença de percevejos e lagartas que não preocupam, mas servem de alerta aos produtores para a segunda safra. As doenças encontradas na maioria das amostras foram as DFCs, doenças de final ou de ciclo, que até o momento apresentam poucos danos ao potencial produtivo das lavouras. Nossa expectativa para o sudeste do Mato Grosso e sudoeste de Goiás é de uma safra promissora que poderá surpreender muito positivamente. Pereira, obrigado aí pelo seu relato. Eu sei que você tem mais uma semaninha de trabalho, vai até Campo Grande aí essa semana e depois volta pra casa. Então, bom trabalho pra vocês. Bom, é assim que a gente encerra então mais um episódio da TV Rally. E ainda essa semana a gente volta com vocês pra um bate-papo muito bacana que o André Pessoa, CEO da Grupo Consult, realizou com o Marcos Yannick. Então, aguarde que quinta-feira tem mais. Empreendendo com o Meio Ambiente ganho um prêmio na ONU. E eu sei que dá pra ser mais ecológico aqui, na cidade. O Santander também sabe, por isso lança a Plataforma Estação. Uma iniciativa que está levando mais responsabilidade ambiental pra estação de trem Vila Olímpia, em São Paulo. Com jardins verticais irrigados com água de reuso. Geração de energia solar. Tratamento de esgoto pra preservação do Rio Pinheiros. Reciclagem de lixo e muito mais. Um projeto modelo oferecido de graça pelo Santander pra que grandes marcas façam o mesmo em outras estações. Fica a dica, hein? E o banco também quer ajudar, dando crédito pra compra de placas solares pra sua casa, empresa ou fazenda, com as menores taxas em até 96 vezes. Acesse e saiba mais. Juntos, a gente pode fazer um mundo mais sustentável. Santander. O agronegócio movimenta a economia e transforma a vida de milhares de brasileiros, no campo e nas cidades. Mas os recursos para financiar a produção rural ainda são escassos. E a razão disso a gente sabe. Com dados quase sempre descentralizados e até mesmo desatualizados, avaliar o risco de financiar a produção agrícola é algo que consome muito tempo e recursos. E foi pensando em revolucionar esse cenário que a gente somou a expertise em análise de crédito da Serasa Experian com a experiência em análise dos riscos de produção e socioambientais da startup Brain AG. E criamos uma plataforma que reúne em um só lugar todas as informações que você precisa para avaliar produtores e propriedades e tomar as decisões mais precisas, as que se baseiam em dados. Plataforma Brain AG. Uma família de soluções desenvolvidas especialmente para quem concede crédito, vende a prazo ou negocia safras antecipadas. Estamos no agro. Semeando informação, cultivando credibilidade e colhendo novos negócios. A CIDADE NO BRASIL